Não O bicho é feio isso Tá piscando uma lua agora lá Olha só Que empurra isso hein? Eu sei Não é um drone não? É não, na altura dessa Muito alto Tá vendo? Acabar é o mundo aí Tem uma luzinha piscando Achei o crack pra buscar o negócio pra Que negócio estranho dele Que diabos isso Será que tem uma bomba aqui pra soltar hein? Vem olhar André Vamos correr que o bicho vai pegar Vem olhar o bicho aqui Que drone eu sei como é Neto, que drone o que? Vem aqui meu cabelo Agora ele tá com agulha É ele aqui ó Ele aqui chamando ele aqui ó Vai ser Olha O que foi? O que foi lá em cima lá ó É dele? É dele Tem uma luzinha piscando E quem deu nada sabe? Tua câmera tá com o caralho Tá pegando isso aí né? Isso é doido Vai a próxima aí Vai a próxima aí Tchau Tchau Tchau